Pitada de Gastronomia, com Estevan Vessel. Estevan Vessel, sexta-feira, dia de churrasco. Já sugiro que é o tema, já me passaram, já coloquei ali como pano de fundo, tela de fundo. Adoro, carne maravilhosa. Fala, Vessel. Perfeito. Olha, o Eneg, tudo bem, Débora? Tudo certo. Eu ia falar que hoje, em vez da régua, se me permitem, ó. Churrasco! Churrascou, né? Churrascou. Olha, essa carne, o Eneg, gera controvérsias. E como nós gostamos de controvérsias, então vamos botar aqui na roda, né? Tem muita gente que nem considera o cupim uma carne de churrasco. Nem considera uma carne. Nada pessoal. Aqui no Rio Grande do Sul, o gado de raças europeias não tem cupim. E sem ter o cupim, obviamente, eles nem... não tem o hábito, não tem o conhecimento do cupim. Mas o fato é que muita gente gosta. Eu acho que o cupim é uma carne que eu não faria um churrasco de cupim. Só de cupim. Mas eu acho que um cupim como entrada é uma carne muito boa e é um aperitivo, assim, fantástico. O que acontece é que você fica aperitivando e quando sai o prato principal você já está pronto para pedir o cafezinho à conta, né? Mas o cupim é uma carne que tem várias maneiras de fazer. Uma é... demora quatro horas para você ir assando lentamente na churrasqueira. Fica muito bom. E que é assim que se faz. Tem muita gente que embrulha em celofane e aí põe dentro do celofane e põe mais perto do fogo. Normalmente em expeditório que ele vai assando e, na verdade, toda aquela suculência que fica dentro desse celofane acaba cozinhando a carne. Bom, já que nós estamos falando em cozinhar carne, podemos acelerar esse processo e fazer um cupim cozido e depois assado na churrasqueira que esse, sim, dá um resultado muito bom e muito rápido. Você pega o cupim e põe numa panela de pressão. Sim, numa panela de pressão. Estamos falando de churrasco. Aí você coloca lá dentro um punhado de sal grosso, um punhado de pimenta do reino em grão e eu gosto também de colocar uns três, quatro dentes de alho. Fecha a panela de pressão e vai levar uns 40 minutos até amaciar o cupim. Quando amacia, eu abro com aquele cuidado normal de panela de pressão. Tira o cupim e já espeta um garfo. Se não estiver bem macio, fecha por mais uns cinco minutos para deixar ele macio. Quando tirou da panela, ele está super quente, né, porque ele cozinhou na pressão, você vai pegar uma faca grande, cortar em fatias de mais ou menos dois dedos de espessura e vai colocar essas fatias grandes de cupim, super quente, que ele acabou de sair da panela, em cima da churrasqueira com braseiro forte também. Então ele vai tostar bem os dois lados. A gordura do cupim acaba fervendo na superfície, fazendo uma crosta muito bonita e muito gostosa. Quando ele estiver bem tostado de todos os lados, você pega essas fatias grandes de cupim, corta em tiras e as tiras vai cortar em quadradinhos. Aí cada um pega o seu quadradinho, o seu dadinho de cupim, passar numa farinha de mandioca, não precisa ter, não é farofa, não é só uma farinha de mandioca e come. É uma entrada deliciosa, como eu falei, mas pode chegar na hora do prato principal, você já se empanta o roupa com a entrada deliciosa e não vai nem chegar lá. Mas olha, para quem gosta de cupim, essa é uma maneira simples e muito boa de preparar. Eu adoro cupim. Churrasco, bolche e marrão, fandango, trago e mulher, é isso que o velho gosta, é isso que o velho é. Churrasco, bolche e marrão. É muito bom. Mas no Rio Grande do Sul não tem cupim não, né? Eu falei que esse é o lado cantor do Eduardo Aenai, né? É, mas você precisa ver o lado comilão quando você preparar esse cupim para nós aí, porque é muito bom. Vessel, então na segunda-feira a gente está junto de novo, valeu! Bom churrasco, Vessel, bom fim de semana. Obrigado, tchau, um beijo, até segunda. Bom, tchau. Bom, tchau.